Agora, a gente sempre, a gente tem comentado muito aqui que o futebol cearense de fato está num destaque absurdo no futebol do Nordeste. Que me perdoem os outros estados, mas hoje o Ceará e Fortaleza estão voando, sim, principalmente o tricolor do PC. Eu passei a semana inteira, rapaz, falando no Bom Dia Ceará, no Bom Dia Praça daqui, que, ah gente, mas o Ceará vai pegar o Lanterna, o Fortaleza vai pegar o vice-lanterna, não é possível que essa sequência de seis jogos sem vitória não acabe. Eu estava morrendo de medo de zicar os times, mas graças a Deus que deu bom, os dois venceram. E foi como o Cabral muito bem pontuou em relação ao Fortaleza. Foi, de fato, não estava nem perto daquele futebol mais vistoso, mais atrativo, que o tricolor do PC estava mostrando nas últimas partidas, que inclusive não estava ganhando. Só que dessa vez fez o basicão, o Barcelo Benvenuto mais uma vez apareceu como zagueiro artilheiro ali, dizendo de cabeça a falha da defesa do esporte. Enfim, paciência, defesa do esporte que lute. Mas, mais uma vez, chegando ao fazer gol, já tem três gols, os três marcados na Série A, os três marcados nos últimos seis jogos. Fase artilheira está boa, estava no time da redação do Cartola, assim como o Felipe Alves, que fez muitas defesas. Time da redação do Cartola aqui, meus amigos, passou dos 100 pontos, viu? Só para deixar a concorrência chorando um pouquinho. Pois é, mas a gente teve também destaque do Lucas Crispim, que, mais uma vez, se deu bem com a assistência. Tem nove assistências na temporada, cinco delas na Série A. Mas, de fato, o Fortaleza não jogou tão bem quanto aquilo que o torcedor estava acostumado. Mas tudo bem, foi suficiente. E foi suficiente para tirar aquela zica medonha ruim que estava de seis jogos sem vencer. E aí, volta a triunfar, passa o Flamengo na tabela de classificação. Ah, mas o Flamengo tem jogos a menos. Ok, tudo bem, o Flamengo vê isso aí depois. Mas o Fortaleza se consolida no G4 e deixa Juan Pablo Voivoda muito contente, né? Até porque o Voivoda falou bastante disso. Disse que já teve outras partidas em que ele gostou mais do que viu da sua equipe. Mas que o time soube jogar com inteligência, foi muito bem defensivamente e garantir os três pontos que são, de fato, o que importa. O Crispim também falou exatamente isso. Tem esse jogar feio, jogar bonito, não. O importante é ganhar o jogo e a gente ganhou. Isso dá um pouco mais de tranquilidade para essa reta que vem pela frente agora. É, o legal dos jogos que estão faltando é que a gente sempre olha para eles com o nosso interesse, né? Então, o torcedor do Flamengo olha para a tabela e fala assim, não, não, faltam seis pontos aqui porque a gente ainda tem dois jogos para fazer. E o torcedor do Fortaleza vai falar, não, o Flamengo tem dois jogos a mesma, mas vai perder os dois, então vai ficar aí onde está mesmo e está tudo certo, né? A gente projeta... Na verdade, em relação ao Fortaleza, são três, né? Ah, é porque o Fortaleza tem um a menos também, é verdade. É, porque o Fortaleza está na rodada 22, de fato, e o Flamengo está na 19. Ah, é, com relação ao Fortaleza são três, tem uma, mas está certo. Agora, por outro lado... Ah, esse exasterio. Mesmo que... Espera aí, eu tenho que trabalhar com a tabela aberta, senão não dá. Ah, eu tenho que deixar aqui, pronto, já está aqui. Tem uma página aqui com o GE.globo, classificação serial, já vou botar uma da Série B também, a gente vai falar daqui a pouquinho, aí eu já fico com a cola. Fala, Monsu. Não, só um detalhe interessante em relação ao Fortaleza é que, mesmo se a gente fizer uma projeção, todo mundo cumprir os seus jogos a menos e aconteceram os resultados menos interessantes com o Fortaleza, digamos assim, ele não sai do G4, o que mostra o quanto é sólida e o quanto é notável essa campanha. Aliás, essa temporada, desculpa fugir um pouquinho do tema, mas essa temporada tem uma coisa muito interessante no futebol brasileiro para mim. A gente tem o sucesso de alguns times brasileiros no cenário sul-americano, né? E você tem uma campanha como a do Fortaleza na Copa do Brasil. Se o sucesso lá no topo da pirâmide, na Libertadores, ele tem muito da questão financeira, do poderio financeiro do futebol brasileiro, o sucesso dos clubes que estão bem na Copa Sul-Americana, o sucesso do Fortaleza, do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, eles são indicativos de uma outra tendência do futebol brasileiro. Fora da elite, da elite dos clubes, dos clubes com as maiores receitas, estão florescendo projetos muito interessantes de futebol. Você pode concordar ou não com algumas diretrizes desses projetos, mas eles têm características muito claras, ideias muito claras e muito marcadas. O Atlético Paranaense, onde o treinador, ele é uma figura da engrenagem, ele não é o projeto personificado, onde você tem um diretor técnico, uma estrutura de um clube que aposta em inovação, em pensar diferente para competir com quem tem mais dinheiro. Você tem o Fortaleza com esse projeto com o Voivoda e que vinha tendo com o Rogério uma ideia clara de futebol, um projeto esportivo consistente nesse momento e com ideias muito claras. E o Bragantino, que é algo novo no futebol brasileiro, é quase uma franquia de futebol que tenta reproduzir um modelo praticado pela mesma marca em outros países, algo que a gente não conhecia aqui, mas são projetos, ideias claras de futebol, fazendo com que times com menos dinheiro do que os times de elite consigam competir. Muito bem. Fuga ao tema, no nosso tempo, né? Dapidava a reprovação na redação do vestibular, né? Era a morte. Perdão. A gente chega, né? Não pode ter fuga ao tema. Mas essa digressão do Mansur é muito boa, porque é isso, né? São maneiras de enfrentar a aparição desses super times por conta de receitas sólidas, muito grandes, e são projetos diferentes, como ele bem pontuou. Isso aponta um caminho que não vou dizer que vá ameaçar a aparente ou temporária hegemonia dos super times, mas ao menos torna outros times competitivos. E o caso do Fortaleza, voltando aqui para o tema, o caso do Fortaleza é um ótimo exemplo disso. Uma aposta em padrão de jogo, um técnico estrangeiro, se reforçando de maneira sensata, né? Não saindo, contratando loucamente. É muito auspicioso ver a trajetória do Fortaleza e também, por que não, já que estamos com o Juscelino aqui do Ceará, né? O Ceará também tem uma proposta de time, uma proposta de modelo de futebol bem interessante. São times que são prazerosos de ver jogar, embora o Fortaleza ontem, de fato, não tenha estado longe de suas melhores apresentações. Aliás, algumas rodadas já não têm tido aquele futebol surpreendente que estavam mostrando.